O transporte coletivo está previsto um subsídio já previsto na legislação, haverá sim o subsídio para este ano, como ocorreu nos últimos anos, como disse, quando a gente diz subsídio, eu digo que é dinheiro no bolso do cidadão, porque o cidadão não precisa retirar esse dinheiro para pagar o valor da passagem. Então, haverá o subsídio. Nós acompanhamos, vereadora, as questões da Secretaria de Educação e também das demais secretarias contra os contratos. Nós fazemos esse acompanhamento, a Secretaria de Finanças, mas a gente faz o acompanhamento na parte final deles. Nós não temos o acompanhamento das secretarias porque elas têm as próprias equipes para essas questões e a questão do portal de transparência me parece que foi algo pontual. Nós tivemos algumas alterações realizadas no ICI na quinta e na sexta-feira da semana passada, onde a gente, na secretaria, a gente ficou inoperante por algumas horas. No perante que eu digo assim, quando há necessidade de troca de sistema ou implantação de uma nova ferramenta, você tem que tirar o sistema para que você possa fazer a implantação e a verificação se ele está rodando de forma correta. Ainda que isso seja feito de forma offline, sejam feitos esses testes, mas quando você ingressa com ele, no online, você precisa fazer uma interrupção para você fazer todo esse teste. Então, foi isso que aconteceu. Me parece que já está tudo resolvido. Acho que atendo aos questionamentos de V. Exª. Só uma questão em relação à licença-prêmio para esse ano, qual é a previsão? Sim, existe uma previsão, vereadora, mas nós não temos um número fechado, por conta que nós estamos fazendo esses ajustes orçamentários para que a gente possa dizer aos servidores o que será feito. Lembrando que no ano passado nós fizemos a quitação do que nós devíamos, foram feitos, nós fizemos a quitação total, então agora nós, em tese, não devemos mais essas questões, mas a gente deve fazer, sim, um aporte para essa linha orçamentária. Ok. Então, nós vamos agora abrir um novo bloco. Nós temos inscritos o vereador Bruno Pessuti e, na sequência, a vereadora Georgia Prats. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizar o nosso secretário Cristiano Routes, também o Mário Nakatani, a Daniela e a Regina, que, junto com a equipe da Finanças, é a base, é o Alicerce para o futuro sustentável da cidade de Curitiba. A cidade que investe, assim como o secretário já falou, em diversas obras estruturantes. O orçamento da cidade hoje, ele está equilibrado e fazendo obras que são da extrema importância. Obras como o Inter 2, a finalização da linha verde, a instalação do alargamento do viaduto na Vitor Ferreira do Amaral, cujas vigas pesam mais de 110 toneladas e estão sendo instaladas nesse momento, a construção da nova rua da Cidadania no SIC, entre outras tantas obras que estão previstas e outras que acontecem no dia a dia, como o asfalto no Saibro, mais de mil quilômetros de pavimentação. Então, isso tudo se deu graças ao empenho dessa casa, no ano de 2017, que aprovou o ajuste fiscal e hoje os frutos estão sendo colhidos por toda a municipalidade. Curitiba, que enfrenta as mudanças climáticas com bastante empenho. Claro que precisam muitas obras ainda ser feitas, mas principalmente a arrecadação do município e a gestão feita na secretaria tem ajudado que a cidade avance cada vez mais. Então, parabéns a toda a equipe. Ok. Passo à vereadora, Georgia Prats. Obrigado, senhor presidente. Bom, rapidamente, então, gostaria de cumprimentar o senhor Cristiano, também a senhora Daniela e toda a equipe. Eu queria saber sobre a política de habitação de interesse social. A previsão do Lua de 2023 era de 15 milhões e 329 mil, mas só foram liquidadas aproximadamente 2 milhões. Então, eu gostaria de saber qual é o motivo da não aplicação desses recursos, considerando que nós temos muitas áreas de ocupações a serem regularizadas. O mesmo ocorreu em relação a 2022, cuja dotação era de 10 milhões e 400 mil, e todavia o valor liquidado ficou em torno de 1 milhão e 600 apenas. E no ano passado, então, o senhor disse, nesse mesmo período, que esse valor estava sendo utilizado para regularizações fundiárias, mas que por entrave de cartórios não tinha sido concretizada. E havia também a previsão de concretizar as regularizações fundiárias no ano de 2023, com os recursos do fundo. Se os recursos não foram utilizados, quais são esses entraves? Porque eu tenho demandas no gabinete para regularização fundiária que não se tratam de entraves de cartório, e sim da própria Coab, que alega a indisponibilidade de recursos. E a segunda questão seria que, considerando os valores dispendidos em educação, atingiram o percentual mínimo exigido, mas que as unidades educacionais não atendem a demanda existente hoje no município, já que tivemos, nesse início de ano, muitas demandas por falta de vaga nas unidades educacionais no município, e existem projetos, e eu gostaria de saber se existem, então, projetos visando aumentar as metas de investimentos em novas unidades escolares, em especial os CEMEIs, e também de atendimento integral. Seria isso. Obrigado. E já passo a palavra de imediato à vereadora Noemi Arrocha, para a gente fechar esse bloco. Obrigada, senhor presidente. Cumprimentar o secretário Cristiano, toda a equipe, e parabenizá-los pelo relatório. Eu vou ler, secretário, porque é muitas perguntas, para que a gente possa ter tempo. A gente viu que houve um aumento significativo das receitas e impostos municipais. A pergunta é, o município tem margem para criar faixa de isenção e redução de IPTU para áreas mais carentes, em especial também para as áreas que sofreram as enchentes? Essa é uma das perguntas. Em relação à receita de transferência, teve uma redução de 0,48%, em relação ao repasso de ICMS, que é o principal imposto estadual. Quais as causas dessa redução? Ainda é impacto da alteração do ICMS sobre os combustíveis que foram promovidos pelo governo federal em 2022? Ou são outras causas? E como que Curitiba está absorvendo essa redução? Por outro lado, houve um aumento de 15,9% em relação à transferência via SUS, que é muito positivo para a saúde. Então, a pergunta, Curitiba conseguiu zerar os débitos em relação às entidades conveniadas, hospitais, Santa Casa, servidores? E com relação às despesas, o relatório aponta um aumento de 16,8% com pagamento de juros e encargos da dívida, que é o maior aumento de todas as despesas. Que mecanismo que o município está usando para fazer a redução desse percentual dessas despesas? E, por fim, a despesa de capital, houve um aumento de 58,7% nos investimentos. Como que está sendo isso, se o senhor puder expor? Onde está sendo concentrado? Quais as áreas de investimentos? Me preocupa também, que já foi citado aqui, o programa de moradia social que Curitiba tem um déficit muito importante. Houve um mecanismo em relação ao potencial construtivo, como é que está caminhando, temos recursos. E também, secretário, tivemos uma lei aqui nessa casa de redução até de 90% do ITBI. Houve um significativo aumento em relação aos contratos, que nós chamamos de gaveta, houve essa redução, há uma proposta de continuidade dessa redução para fomentar esse registro. Quem não tem um registro, não tem o seu imóvel. Então, existe a intenção de fazer uma lei com mais um prazo maior ou há de eterno, que seria o ideal. Muito obrigada. O valor da transferência de ITBI é até um imóvel até 473 mil. Se há uma possibilidade de fazer um aumento, não maior, mas importante, para que haja também um incentivo a esses contratos de gaveta. Muito obrigada, senhor secretário. Passo ainda ao vereador Tico Cusma para fazer os seus questionamentos. Obrigado, vereadora Indiara. Cumprimento a comissão, cumprimento o secretário Cristiano, Dani e toda a equipe de finanças pela explanação, mais uma vez na Câmara Municipal, cumprindo o que exige a lei. E é importante ressaltar que o relatório também foi já apresentado pela comissão aos vereadores, mas quero parabenizar pelo trabalho desenvolvido pelo secretário, por todos os servidores, e também o prefeito Rafael Greca por escolher essa equipe competente, como o vereador Bruno Pessuti falou aqui, tudo o que é feito em Curitiba tem que passar pelas finanças, pela secretaria de Finanças, pelo orçamento e pelo planejamento. Então, parabéns, secretário Cristiano, parabéns a todos os servidores e parabéns ao nosso prefeito Rafael Greca e ao nosso vice-prefeito Eduardo Pimentel pela escolha dessa competente equipe que está à frente à Secretaria de Finanças de Curitiba. Parabéns e muito obrigado. Ok. Obrigado, senhor líder do governo. Com a palavra, nós passamos de imediato ao vereador Marcos Vieira. Obrigado, presidente. Cumprimento o secretário, toda a sua equipe. Secretário, eu tenho uma pergunta, a vereadora Josete já questionou relacionada ao orçamento da educação, mas nós temos aqui na apresentação sua que Curitiba, nós temos lá que o 25% que é o exigido no orçamento, e Curitiba atingiu 25,16%. Então, ele está acima do que é exigido. Mas nós temos uma demanda grande hoje de vagas em creches nesse mês, que a semana passada foi um problema bastante sério, acredito que a Secretaria de Educação está trabalhando em cima disso. Mas existe um planejamento de investimento para que possa ser oferecida mais vagas para atender essa enorme fila que hoje está aguardando, uma vez que parece que não é tanto de investimento, estrutura física existe. Nós temos informações que tem vários semês que estão com salas fechadas, e só que falta recurso para contratar professores e atender essa demanda. Existe um planejamento para que possa ser melhorada essa oferta de vagas? Ok, fechamos esse bloco. Código evolutivo, o senhor doutor Cristiano Routes. Vou inverter um pouco a ordem aqui. Agradecer ao vereador Bruno pelas palavras, gentiz à nossa equipe da Secretaria de Finanças, e também ao vereador Tico Kuzma, que também faz esse enaltecimento à equipe da Secretaria de Finanças, na qual eu me somo, corroboro e multiplico. E agradeço o empenho deles para que a gente faça uma Secretaria de Finanças como se apresenta. É uma equipe fantástica que a gente tem, e ela deve ser louvada. Vereadora Georgia, nós tivemos no Fundo Municipal de Habitação um valor de R$ 15,329, foi orçado inicialmente, e nós tivemos um empenho de R$ 5,139. Realmente ele ficou um valor abaixo. Houve, sim, uma necessidade de cartório, essas áreas não são simples de serem resolvidas. E também nós tivemos uma questão burocrática do nosso conselho, que atrasou um pouco essa solução. Mas eu vou passar a solicitação de V. Exª ao presidente da Coab, para que ele faça as respostas por escrito à V. Exª, detalhando quais foram os impedimentos que demandaram para que ele não pudesse atingir esse valor. E esse valor está disponível no fundo. Também, já respondendo às questões de educação, eu atendo ao vereador Marcos Guerreiro, que V. Exª me fez, atendo ao vereador Marcos Guerreiro e também à vereadora Noêmia. A questão da educação, sim. Nós temos um planejamento para que haja abertura de novos CMEIs. Nós teremos a inauguração de um novo CMEI já no mês de março. Serão um CMEI bastante... com um volume bastante expressivo de vagas. As pessoas, elas estão... os professores estão contratados para isso. Não falta o dinheiro para isso. Existe, sim, uma demanda, um tempo burocrático para essa contratação. Eles já estão sendo contratados. Inclusive, o sindicato sabe disso porque tem acompanhado as nomeações. Então, existe, sim, um planejamento. E também existe um investimento que será feito no contraturno. Nossas escolas, como já dito pelo prefeito Rafael Greca, elas terão um contraturno, um aumento de vagas também para este contraturno. As escolas terão... A secretária de Educação, ela sempre ressalta isso. Nós teremos valores que serão... Vossas Excelências perceberão que nós vamos ter um aumento de despesas de custeio com alimentação, com segurança, coisa e tal, na Secretaria de Educação por conta dessas novas vagas que serão implantadas. A vereadora Noemi me fez um questionamento sobre as enchentes. Muitas das áreas que são afetadas pelas enchentes, elas estão abaixo da cota de enchente. Então, é sabido que essas áreas vão alagar em algum determinado momento e nós temos vivido uma alteração climática e um elninho bastante agressivo neste ano, já desde o ano passado. Não é uma justificativa, mas sim uma explicação do porquê acontece. São grandes volumes de chuva em determinadas áreas pontuais e isso ressalta que, em algum determinado momento, as pessoas que estão vivendo abaixo da cota do rio, elas vão sofrer um determinado infortúnio neste ponto. Ainda que nós tenhamos trabalhado muito as questões de macro-drenagem, micro-drenagem, a drenagem do delta do canal Belém, onde ele encontra o Iguaçu para ter um maior fluxo de água, essas obras têm sido feitas, têm sido realizadas. Essas áreas que sofrem a enchente, muitas delas já têm a isenção do IPTU e algumas não são cobradas do IPTU porque elas são invasões, infelizmente são invasões. Então, a gente não tem como fazer a gerência destas áreas. Muitas delas não têm a cobrança do IPTU porque elas são residências que estão de forma irregular ali colocadas. Não estou aqui dizendo que estão ali vivendo de forma irregular, só estou dizendo que são ocupações que a gente não tem a ingerência do IPTU. então não tem o que eu fazer para isentar o IPTU porque não se cobre o IPTU daquelas áreas. Quanto às transferências, a V. Exª fala do ICMS. O ICMS é uma transferência, um imposto cobrado pelo governo do Estado. Sim, infelizmente, nós tivemos um decréscimo no repasse, foi porque a economia, não só do Estado do Paraná, mas da grande maioria dos estados, houve um desaquecimento na economia no período. E isso, aliado a isso, ao desaquecimento, houve uma decisão do STF e STJ muito importante que limitou o valor do ICMS sobre o combustível, telefonia e energia. Então, isso era uma fonte bastante significativa da arrecadação do ICMS e também para o município de Curitiba, por onde tinha uma grande... ele se recupera. Quanto ao repasse do SUS, a gente tem recebido do governo federal, já vinha recebendo do governo anterior e se manteve nesse, os repasses ao sistema SUS, então, eles têm aumentado e isso para nós é importante porque as demandas aumentam quanto a essas questões. A nossa expectativa é de que o SUS aos hospitais, no final do ano de 2022, foi 110 milhões e em 2023 nós repassamos também algo em torno desse valor para fazer frente às necessidades dos hospitais como Santa Casa, Evangelico, todos os outros, nós fizemos esse repasse para que fossem atendidas as necessidades dos hospitais. Vossa Excelência também me questionou sobre as obras de investimento de capital. As obras, basicamente, são as obras que já estão sendo licitadas, elas ainda não estão acontecendo porque elas estão em fase final de licitação e homologação. De homologação... Vem aqui, Rodrigo. Vem aqui. De homologação para que a gente possa fazer esses investimentos e eles vão acontecer ao longo desse ano. também a questão do ITBI. Nós pretendemos que a lei permaneça. O nosso objetivo é que talvez a gente encaminhe ainda esse ano para que ela permaneça por mais algum tempo. Infelizmente, não teve uma grande procura. Ainda que a gente tenha feito notícia, noticiado e renoticiado, peço a vossas Excelências que tenham conhecimento de algumas situações que podem ser resolvidas, que noticiem, para que busquem essa ferramenta no município, que é bastante importante. Está em vigência ainda, secretário? Está em vigência? Está em vigência e a gente quer que a gente... O objetivo é que permaneça. Já respondi ao vereador Marcos Guerreiro quando fiz a resposta ali do Marcos Vieira. Perdão, vereador. É que... Explico. Eu sou meio surdo do ouvido esquerdo, então, às vezes, as pessoas falam eu entendo, mas não consigo entender a fonética correta. Vieira. Então, respondi a vossa Excelência, eu acho que atendo esse bloco, senhor presidente. Eu sou meio surdo do ouvido. Legenda Adriana Zanotto